Taipu, João Câmara, estarem na cidade de João Câmara também Fazendo matéria sobre o lixão a céu aberto Também mais de 10 mil pessoas estiveram aglomeradas em um festival gospel Festival católico, mais de 10 mil Nós temos aqui informativo do blog do Jazão Olha aqui os informativos, aqui é real Já a gente fez na hora, a gente já passa aglomeração com mais de 10 mil pessoas Em João Câmara foi pago com dinheiro público Olha, isso é o informativo que nós recebemos agora do blog do Jazão Olha aqui a situação, será que esqueceram quantas famílias do nosso município ainda choram com a perda de seus entes queridos? É, essa está o caos aí, a cidade de João Câmara Um evento que recebeu mais de 10 mil pessoas em praça pública E os prefeitos parecem que não estão com medo não Não estão com medo das aglomerações, dos casos de covid que estão crescendo no estado do Rio Grande do Norte As urpas da Grande Natal estão super lotadas Essa é a realidade A realidade A realidade